Música As amantes foram plantadas, seis aqui estão vivas Todas entelaçadas, não dá valor a uma vida Música As amantes foram plantadas, seis aqui estão vivas Todas entelaçadas, não dá valor a uma vida Música As amantes foram plantadas, seis aqui estão vivas Todas entelaçadas, não dá valor a minha vida Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL